Meu amigo, se você quer ser um cara popular na faculdade, fica comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de eu começar o vídeo, deixa logo aquele like aí, aproveita pra se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos lá, meu amigo, você acabou de entrar pra faculdade e, brother, eu vou te falar uma parada, se prepara porque você vai viver agora provavelmente uma das melhores épocas da sua vida, faculdade é um universo mágico, assim, é como se você estivesse no paraíso e você já vai entender porquê. A faculdade é o que eu considero, assim, um ecossistema perfeito. Por que eu falo isso? Porque, brother, você vai viver rodeado de mulher. Mesmo que você tenha escolhido um curso que tem pouca mulher, brother, você vai estar num ambiente no qual vão haver várias e várias e várias outras carreiras, vai ter gente de humanas, enfim, vai ter gente de tudo que é canto, vai ter mulher de tudo que é jeito e, brother, aproveita porque essa vai ser uma época mágica e dificilmente na vida você vai passar de novo por uma fase na qual você vai viver tão rodeado de mulher, o acesso à mulher vai ser tão fácil como agora. Bom, esse vídeo, ele vai ser mais voltado pra caras que são intermediários, assim, intermediário pra frente. Se você é um cara que não consegue, assim, falar com uma mulher, socializar com outras pessoas, esse vídeo realmente não é pra você. Mas agora, vamos lá, sem enrolação, eu vou te dar as dicas práticas pra você se tornar um dos caras mais populares ou, talvez, o cara mais popular da sua faculdade. Todas essas dicas que eu vou dar agora, elas são totalmente baseadas em jogo social, né, inteligência social. Então, isso é uma coisa que você vai ter que melhorar se você é um cara que quer ser mais popular, mais reconhecido, enfim, se você quer ser o cara do pedaço. A primeira dica, então, é você ser um cara positivo e você sempre dar valor, você sempre levar valor à vida das pessoas. Então, brother, não seja aquele cara que reclama da vida, porque, cara, reclamar da vida é um negócio muito negativo, assim. Se você quer ser um cara popular, as pessoas têm que querer estar do seu lado. E, brother, absolutamente ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que vive reclamando da vida. Então, vamos cortar o mimi da vida, beleza? Para de ser mimizento, se é que você tem o hábito de reclamar. E, brother, não leva nada de negativo para a vida das outras pessoas. Seja uma fonte de coisas positivas. E, como eu falei, sempre dê valor às outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Desde que eu sou moleque, eu sou um cara que eu sempre fui preocupado em proporcionar algo de bom às outras pessoas. Seja contar uma piada, falar alguma besteira, enfim. Eu sempre procurei levar valor à vida das outras pessoas. Eu sempre fui um cara que entregou mais valor do que pediu. E isso é muito importante porque você não é visto como uma pessoa interesseira, entendeu? Por mais que em alguma determinada situação você tenha ali, de fato, algum interesse, sempre que você chega entregando mais à outra pessoa, você não é visto como interesseiro. E isso vai contar muito a seu favor. A segunda dica é você fazer amizade com o cara do pedaço, entendeu? Com o alfa da sua turma. E você observar e aprender. O famoso watch and learn. Que seria o que a gente considera, na programação neurolinguística, modelar, né? Você conhecer, virar amigo do cara alfa. E observar as características dele. E aprender, absorver essas características positivas dele. Isso é modelar o comportamento dele. E você também já deve ter ouvido aquela história de que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda, né? Então se você fizer amizade com o cara que é alfa já da sua galera, é óbvio que você vai absorver muita coisa dele. E assim, é fácil você perceber quem já é. Apesar de você talvez ter acabado de entrar na faculdade, você vai se ligar a quem é o cara que manda no pedaço por enquanto, entendeu? Vai ser aquele cara que as mulheres vão olhar, aquele maluco que se veste bem, boa pinta e tal. Aquele cara que chama a atenção da mulherada. Então você tem que colar na dele. Ah, Bruno, mas como que eu vou colar na desse cara, brother? Eu acabei de te dar a dica, que foi a primeira dica, né? Então sempre dê valor. Então o que você tem que fazer? Brother, na boa, faz um contrato de cavaleiro com esse cara. Faz um acordo de cavaleiro. Você vai virar pra ele e falar, brother, o negócio é o seguinte. Eu tô ligado que você é o cara, as mulheres te olham, você chama a atenção da mulherada. Então vamos fazer o seguinte. Você me ensina essa porra aí que você sabe, a gente vai andar junto e, em troca, eu vou te ajudar no dever de casa, eu vou te ajudar no trabalho, eu vou te passar cola na prova, enfim, brother. Faz a troca que você puder com ele. Ainda mais se você for um cara inteligente, né? Espero que você seja, mas enfim. Faz essa troca com ele. Você vai ajudar ele nos deveres de casa, vai ajudar ele no trabalho, faz o trabalho sozinho, bota o nome dele, enfim. Faz o que você precisar pra você colar na desse cara. Então você vai começar a andar mais com esse cara, né? No intervalo você vai estar trocando ideia com ele e tal. Você vai estar conhecendo uma mulherada com ele. E a parada é a seguinte. Aproveita pra observar o jeito que ele se veste, entendeu? E se você não tem muita noção, assim, de como se vestir, dá uma imitada no estilo dele, não é problema nenhum. Só não vai comprar roupa igual do cara, porque senão você vai parecer o sidekick do Capitão América. Vai parecer o Buck, sei lá. Então vê mais ou menos o jeito dele se vestir. E se possível, fala, brother, você pode dar uma volta comigo um dia pra eu comprar umas roupas? Eu acho suas roupas maneiras e tal. Quero comprar uns panos maneiros e, porra, eu tô ligado que você é o cara. E também é muito importante você começar a frequentar os mesmos lugares que esse cara frequenta. Então, brother, vê as baladas que ele vai, se ele frequenta alguma academia, se ele faz alguma atividade fora da faculdade, se ele faz luta, se ele faz dança, se ele faz algum curso, enfim, brother. Cola na desse cara. A terceira dica é você organizar os eventos sociais da sua turma. Ou seja, ao invés de você ser aquele cara que no final de semana pergunta, e aí, galera, qual vai ser, blá, blá, blá. Não, brother, você tem que ser o cara que vai ser o organizador. Você, na verdade, vai se tornar o conector social da sua turma, mas eu já vou falar mais sobre isso. Então, brother, assim que você tiver aí a sua aula, você vai criar um grupo no WhatsApp da galera, porque esse grupo vai ser usado pra você divulgar os eventos, chopada, festinha, vocês irem pra barzinho, fazer churrasco. Então, essa é a pegada. Você vai ser o organizador dos eventos sociais da sua turma, você e o seu brother alfa, né? Por isso que é até bom vocês fazerem essa dupla, porque você divide o trabalho com ele. Então, por exemplo, você vai propor da galera fazer chopada, entendeu? Se você tiver uma casa onde a pessoa possa fazer, onde a galera possa fazer um apartamento, ou o seu brother. Ou então, se algum de vocês tiver uma casa, né, você propõe. Galera, alguém tem casa? Se não tiver, beleza. Faz uma chopada num bar aí, e não vai encher a cara, né? Se controla aí, porque senão você vai acabar fazendo merda. Mas você tem que ser o cara que controla os eventos e que organiza. Churrasco também é uma excelente opção, brother. Se você ou ele estiver em casa, ou outra pessoa tiver uma casa e puder fazer um churrasco, você tem que ser o cara que vai organizar o evento, entendeu? Manda mensagem pra galera pelo WhatsApp, cria o evento no Facebook, convida todo mundo, brother. Você tem que ser o cara. Fora isso, também tem coisas mais comuns, assim, né? Você pode marcar de ir pra praia. Galera, vamos todo mundo pra praia, ou de repente nas férias marcar uma viagem. Ou até se você é um cara que curte treinar, galera, a gente vai fazer um aulão, vamos fazer um treino na praia, num parque, ou na rua mesmo, se não tiver praia, parque. Faz uma porra de um treino na rua. Mas, brother, você tem que ser o conector social. Você tem que ser o cara que organiza os eventos sociais da sua turma. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link pra você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai te dar uma ajuda a se tornar o cara mais popular da sua sala. A quarta dica é você expandir a sua rede de contato. Brother, como eu falei, você tá vivendo uma época mágica. Então, não fica retido, não fica preso só ao pessoal da sua sala. Você vai ter que conhecer o pessoal das outras salas, das outras turmas, caso seja uma carreira aí que tenha várias outras turmas. Você tem que se envolver com a galera das outras turmas. E, óbvio, chamar essa galera pros eventos que você vai organizar. Fora isso, você também não pode se prender à galera do seu curso, principalmente se o seu curso for, tipo, sei lá, uma área técnica, informática, igual eu fiz, que quase não tem mulher. Você tem que expandir pra outros cursos. Então, no intervalo, cola no seu brother alfa e, velho, vai trocar ideia com galera de outros cursos. Vai conhecer a mulherada e, principalmente, vai conhecer os caras alfas, né? Os caras de alto valor das outras carreiras, beleza? E também não fica só na galerinha da sua faixa etária, não, entendeu? Do seu período. Vai conhecer os veteranos, aproveita o trote aí pra conhecer os veteranos, ao invés de ficar com raiva deles que eles fizeram meia dúzia de brincadeira de mau gosto com você, velho. Vira brother dos caras, porque você tem muito a ganhar sendo amigo dos veteranos. Você vai expandir muito a sua rede de contato. E a quinta e melhor dica que eu posso te dar é, brother, foco nos conectores sociais. O que eu quero dizer com isso? Eu tô falando que você tem que expandir sua rede de contato, que você tem que conhecer mais pessoas. E eu falei que você, nesse processo, vai acabar se tornando o conector social da sua turma ou de todas as salas do seu período, né? Mas você, ao invés de só conhecer, assim, pessoas e tal, aleatoriamente, em outras turmas, em outras carreiras, os veteranos, você tem que procurar os conectores sociais das outras turmas e entre os veteranos. E também entre as outras carreiras. O que é o conector social? É o cara popular, entendeu? O conector social é aquele cara que é chamado pra todos os eventos, que conhece todo mundo, que fala com todo mundo. Então, pensa o seguinte. O trabalho que você vai ter pra se tornar brother de um cara, digamos, normal, vai ser o mesmo trabalho que você teria pra se tornar brother de um conector social. Sendo que, se você conhecer ali o fulaninho que tem cinco amigos, você vai ter um aproveitamento ruim do seu esforço, entendeu? Ao passo que, se você pegar essa mesma energia e colocar num conector social, você vai fazer um amigo que vai te abrir porta pra trocentos círculos sociais, brother. Então, você definitivamente tem que investir seus esforços em conhecer os maiores conectores sociais da sua faculdade, beleza? E aí você pode pensar, Bruno, mas que moeda de troca que eu vou ter com esses caras? Brother, você não vai ser o conector social da sua turma, da sua galera e de todas as outras salas da sua carreira? Então, o que você vai fazer? Você vai convidar esse conector social das outras turmas, enfim, das outras carreiras, dos outros cursos, pra sua festa. Brother, ó, a gente tá fazendo uma festa e tal. Se você quiser chamar cinco pessoas, é óbvio que o cara vai acabar levando uma galera a mais. Mas, enfim, o que você vai fazer vai ser entregar valor pra esse cara, convidando ele pras suas festas, pras chopadas, pros eventos que você organizar, entendeu? E aí aproveita pra fazer bonito, brother. No dia dos eventos, apresenta meia dúzia de amiguinha pro seu brother alfa, entendeu? Apresenta meia dúzia de amiguinha. Meia dúzia, na verdade, eu tô brincando, né? Meia dúzia de 12, 15. Quanto mais valor você entregar pra esses caras, melhor. Então, só pra fechar, essa é a última dica. Quando você estiver nos eventos, né, seja chopada, churrasco, treino, ir pra praia, qualquer coisa que você faça, uma coisa muito importante é você dar valor, não só pro seu brother alfa, entregar valor pra ele, mas entregar valor principalmente pros outros conectores sociais, os caras que são os malucos lobistas da sua faculdade. Então, apresenta, brother, o máximo de mulher que você puder pra esses caras, porque eles vão ficar muito felizes, eles vão te amar, e eles vão te colocar no trono, brother. Fazendo isso, seguindo essas minhas dicas, eu tenho certeza que você vai se tornar o cara mais foda da sua faculdade, beleza? Agora eu quero saber o que você achou do vídeo. Então, meu irmão, você gostou do que eu falei? Gostou desse jogo social mais avançado? Eu não falo muito disso aqui, mas enfim, tem muito assunto pra falar sobre isso. De repente eu posso até fazer um webinar falando sobre esse assunto, então comenta aqui o que você achou, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever, pra você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou o meu ebook grátis, Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.